Nós estamos aqui, vocês estão vendo a imagem do Lula ali atrás O Lula está nesse momento conversando com a Presidenta da República Nós estamos aqui com ele, ele está muito tranquilo, com muita coragem, com muita capacidade de guerrear Muito seguro das suas informações Estamos aqui no Diretor Nacional do PT em São Paulo nesse momento Ele vai dar uma coletiva daqui a pouco Nós estamos aqui juntos, trabalhando a mobilização do povo Fiquem atentos, pois o site canal27.com.br tem sempre conteúdo novo e próprio Diferente do que se encontra pela internet